Seja sozinho ou em grupo, o importante é manter os treinos em dia. O atleta de jiu-jitsu Darlan Pinheiro se prepara para novos desafios. Este ano, seis torneios estão confirmados na agenda do lutador. As competições começam em março, quando o atleta disputa a AJP Internacional Edição Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em abril, ele luta no Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu e em maio, no Brasileiro. Os torneios não param por aí. O lutador também vai entrar no Satsame no Rio, no mês de agosto, pelo Mundial de Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira. Em setembro, tem o Pan-Americano e Darlan encerra o ano no World Pro, em Abu Dhabi. A expectativa está muito grande. A gente está treinando muito jiu-jitsu, preparação física, aliando também o descanso. O descanso também é importante nos finais de semana. Darlan iniciou o ano com o pé direito e obteve duas grandes conquistas. Ele participou da primeira edição do ano da AJP Internacional, em Guarapari, no estado do Espírito Santo, e voltou para casa com o ouro. O nível do jiu-jitsu hoje está muito alto, né? Então, nessas competições internacionais, sempre tem várias lutas duras, vários caras de nome. E é isso, a gente treina, né? A gente treina para sempre ser campeão, né? O atleta entrou no mundo do esporte aos sete anos. O primeiro contato com as lutas foi no judô. Mas aos 14, ele decidiu trocar de modalidade e se dedicar ao jiu-jitsu e se identificou. Hoje, aos 28 anos, o lutador acumula mais de 70 medalhas. Darlan ainda tem uma longa trajetória pela frente. Conquistar os principais torneios internacionais e fazer a diferença na vida dos jovens, dentro e fora do tatame, são os principais objetivos. Essa garotada vindo aí, tipo assim, eu quero ser uma referência para eles, né? Porque o mundo de hoje está muito perigoso, né? Muita informação, acesso muito fácil. O esporte não é um hobby, o esporte é educação, né? Porque no esporte gera disciplina e, tipo, você vai treinar no outro dia. A noite você quer descansar, você não quer ir para a rua, você não quer, sei lá, beber, sair com os amigos e tal. Você quer descansar para no outro dia estar 100% e você treinar bem, você lutar um campeonato bem.